Valendo? Estão me ouvindo? Então vamos. Estamos aqui na FNAC do Colombo, onde os chutes e pontapés preparam-se para dar uma conferência de imprensa juntamente com os titãs. A banda brasileira partilhou palco com os chutes no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, e a experiência foi tão boa que vão repetir em Lisboa de um dia 26 de maio. Vamos ver como correu. E agora, para começar essa tarde que vai ser maravilhosa, quero chamar meus amigos, os chutes e pontapés aqui do palco, senhoras e senhores. E agora, aqui, olha que turma maravilhosa, senhoras e senhores, os titãs com a gente, ao vivo do Brasil. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. O que é que se está a passar aqui hoje? Está a passar um encontro de duas bandas gigantes do rock and roll mundial, eu diria, os titãs no Brasil, os chutes aqui em Portugal, que fizeram um show memorável no Brasil, agora no Rock in Rio 2011, para 60 mil pessoas, onde as pessoas deliraram, e que a partir daí surgiu uma amizade e uma cumplicidade musical, que vai ser repetida aqui em maio, em 2012, no Rock in Rio de Lisboa. Sintoniza agora a tua antena, todos numa direção. Pés, Zé Pedro, lá. Olá, tudo bem? Não vou perguntar como correu lá, porque já é sabido que correu optimamente, queria mais saber quais eram as expectativas a lá chegar. Estavam, sinceramente, estavam à espera que corresse tão bem como correu? Não, é sempre muito difícil, para além de ter sido a nossa primeira experiência, embora os conhecêssemos, não estávamos com eles há uma data de tempo, estávamos um bocado apreensivos como é que ia ser a ligação e o primeiro contacto, que é sempre o mais, podemos chamar, o mais preclitante disto, não é? E o primeiro contacto foi muito bom. Um beijo grande até dia 26 de maio, no Sunset do Rock in Rio. Muito obrigado a vocês. De entreção, muita força, amigo.